Eu me lembro que, exatamente aí, há uns 25 anos atrás, um dia, eu fui fazer um programa na Rádio Canção Nova, a noite que eu fazia. Encontrei lá, de noite, já saindo de lá, o Padre Jonas, na rua, todas as ruas, todas ainda de terra, não tinha nada acalçado. E o Padre parou o meu carro, eu vinha de Cachoeira para a Lorena, o Padre parou e disse assim para mim, Filipe, quero lhe dizer uma coisa. Eu disse, o que é, Padre? Vou começar a televisão. Falei, meu Deus, esse Padre está doido. A Rádio ainda estava... O Senhor mostrou para mim que está na hora de começar a televisão. Eu vou começar. E eu não quero dar um passo para trás. Me lembro direitinho, ele falou, eu quero só ir para frente. Eu digo, Padre, não é uma coisa que eu posso dizer para o Senhor? Eu vou atrás do Senhor, como já tem vindo há tantos anos. Nós nos conhecemos há 44 anos. E olha, ele começou a TV. E começou a TV assim, regional, praticamente só em Cachoeira. Uma câmera que ele ganhou do Padre Eduardo, lá da século XXI. Aquela camerazinha, ele começou. A gente gravava na casa das pessoas, gravava, não tinha estúdio, não tinha nada. Aí montou-se um primeiro estúdiozinho, onde começamos a gravar. Me lembro que ali eu gravei depois uma série do Catecismo da Igreja, que tinha depois sido aprovada em 92, há 20 anos atrás, 22 anos atrás. E a TV foi crescendo, 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 crescendo. E hoje é essa TV aí que pega o mundo inteiro. Quer dizer, Deus queria realmente. Aquela famosa profecia que ele disse, queria realmente, graças a Deus. Eu, por exemplo, estou chegando de Portugal essa semana e eu vejo a TV Canção Nova lá. Eu pude ver, passei dez dias lá. A TV atingindo o Norte da África, a TV atingindo a Ásia, a Europa. Ali em Portugal é impressionante. Participei do Osana, Portugal, lá com mais de duas mil pessoas, lá no Instituto Paulo VI, lá no Santuário de Fátima. Realmente a penetração da televisão é algo maravilhoso, especialmente para os países de língua portuguesa. A Canção Nova tem um carisma muito especial, que é de evangelizar pelos meios de comunicação. E com essa força muito grande, que é a da renovação carismática. Levar o povo a rezar, levar o povo a meditar a palavra de Deus, levar o povo a amar a igreja, participar das santas missas, de adoração ao Santíssimo, ouvir muitas palestras maravilhosas. Eu acho que a Canção Nova não tem que mudar mais nada no conteúdo. O conteúdo da Canção Nova é perfeito. É aquilo que a igreja quer que se faça em termos de evangelização. O que nós precisamos fazer hoje é ampliar isso dali. Claro, a Canção Nova precisa de muitos recursos, porque ela tem que fazer tudo agora, mudar todo o sistema de analógico para digital, que é algo caríssimo, e estabelecer no mundo inteiro, no Brasil ainda também, é necessário mais retransmissoras, que é algo que depende muito de dinheiro, de muito trabalho. Então eu penso que já avançamos muito, 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 lá nós ainda temos um campo grande pela frente. Da nossa parte, nós que estamos na rádio, na TV, o que nós temos que ser é fiéis a Deus, muito fiéis a Deus. Trabalhar não é para nós, trabalharmos para Deus. Não é visando o quê? Salvação das almas, edificação da igreja, construção do reino de Deus. Pronto, essa tem que ser a nossa meta. Se nós somos fiéis a Deus, nessas metas, Deus não vai deixar faltar o que a Canção Nova precisa para cumprir essa missão extraordinária que Deus deu a ela através do Padre Jonas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto